2019, essa é a hora, esse é o ano São firmes passos, morô titio Aê, avança aí, as portas não resistirão Pra minha geração, pra minha família, pra minha quebrada Me vi sem chão quando o dono pediu barraco E sem irmão quando o meu barco estava no naufrágio Culpa de quem, Joe? Cristo, Deus, o mal do mundo Se você é o próprio responsável por tudo Ultimamente eu venho pensando no mundo o que acontece Tá tudo bagunçado e vai nascer Substituir as vezes, me traz um tormento, um beija-flor Achar numa flor de plástico, um inteligente criou Televisão, computador, mas não sabe como retribui o amor Certificou que evoluímos de cromossomos e no futuro seremos Poderosos atômicos, capazes de resistir a radiação Força do tempo, comprimido dentro de uma classe do alimento Não quero ter Saturno como a minha nova terra Eu prefiro aguardar Ruas de ouro, paredes de cristal Louvando a todo tempo ao mestre celestial Perguntarei pra Daniel a experiência na prova Sadraque, Mesaque e Abednego Conhecerei aquele que fez sábio E na coragem de guerreiro conversarei Aquele que fez sábio Salomão e na coragem de guerreiro conversarei Aquele que fez sábio Necessão estreia de espírito, sangue e louvor Aquele que faz de mim Será? Quer pedir muito um pouco mais de atenção? Debate a solução pela restituição Já estive em carnavais, hinos e corais Na busca dos que falam menos E dos que mais faz Sem graça se é de Natal Sacos de presente Só muito capitalismo Shopping center Pobres de espírito Tentam recriar Na lente colorida O brilho no olhar Irmão, foi desumano que eu registrei na ponte Visão bem distante de um lugar Tudo tumultuado Um ato desesperado Dois morão fincada É a estrutura de um barraco E como marca passo Meu poema vai no vento Insiste na alegria Pra aliviar o tormento De quem só teve Não e não Todos os dias De quem passou Irmão e não Em busca da anistia Buraco feito Seus sonhos jogados na cova Deixa eles lá dentro O importante é que você tá fora Disposto a continuar a viver Com Deus que é paz sonhando por você Não desespere no meio da caminhada vida E o importante mesmo é como ela termina Não desespere no meio da caminhada vida E o importante mesmo é como ela termina Não tem nem como eu falar que eu tô me sentindo sozinho essa noite Não tem nem como eu falar que eu tô me sentindo sozinho essa noite Não tem nem como eu falar que eu tô me sentindo sozinho essa noite Não tem nem como eu falar que eu tô me sentindo sozinho essa noite Mesmo com os percalços seguindo eu vou e a fé que faz de nós Hoje não me sinto 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 Será que eu tô me sentindo sozinho essa noite Pelo Morro da Fé, pelo Singapura, pela Zona Leste Hoje eu não sinto, hoje eu não sinto, hoje eu não sinto, hoje eu não sinto sozinho Como a família dessa, Joe? Como é que nós se sentimos sozinhos? Hoje eu não sinto, hoje eu não sinto, hoje eu não sinto sozinho A fé que faz de mim Muito barulho, muito obrigado, muito obrigado